Hoje os bancos abriram com movimentação pequena, mas é preciso se programar porque na próxima semana vai ter mais recesso. Antes de abrir, filas pequenas. Mesmo com os bancos fechados ontem, hoje pouca gente foi às agências. Pagaram as contas, né? Que finaliza aí, hoje é menos atropelo do que no dia 30, que o banco só vai abrir até o dia 30, né? Nas agências do centro, tranquilidade, caixas vazios e corredores desertos. O seu Wilson não perdeu tempo e preferiu pagar as contas hoje mesmo. Pra ficar em dia com as contas. Tem gente que aproveitou o dia por outro motivo. Vim pegar o extrato da minha conta pra me levar pra empresa pra aumentar a renda do meu cartão. As agências vão funcionar normalmente na segunda e terça-feira. Já na quarta e quinta não vai ter expediente. É preciso se programar porque, diferente dos outros anos, no dia 31, os bancos vão estar fechados para operações internas e balanços. Financeiramente mesmo eu não vou precisar. Eu vou é pro interior. Já deixou tudo certo? Tudo certinho. Isso aí, não vou ter necessidade de utilizar o banco. Pra mim é uma boa. Contas de água, luz, telefone e carnês que vencem nos dias em que os bancos estiverem fechados vão poder ser pagos no dia 2 de janeiro para não ter multa. Um espetáculo de encher os olhos. Luz, dança e música tomaram conta do Largo de São Sebastião. Cerca de 100 mil pessoas acompanharam o Glorioso. O Glorioso mostrou o verdadeiro sentido do Natal de um jeito diferente. Em cena, mais de 4 mil artistas mostraram um pouco da história cristã, desde a perseguição romana ao cristianismo até o nascimento do menino Jesus. Além de celebrar o nascimento de Cristo este ano, o espetáculo glorioso homenageou o dramaturgo amazonense Américo Alvarez, um dos grandes ícones da cultura local da década de 60. Américo Alvarez foi interpretado pelo vovô branco. Na peça, ele tenta alegrar o menino chamado Lucas, um jovem que está desacreditado no Natal. Além de histórias emocionantes, as milhares de pessoas que foram ao Largo viram também um show de produção, com 300 metros de telões de LED no palco principal e outros 16 espalhados em torno de outros dois palcos. O público, claro, ficou encantado com o concerto. Uma maravilha, hein? Lindo, lindo, lindo demais! Manaus está de parabéns! No fim, uma grande festa no palco principal com todos os artistas reunidos e uma queima de fogos fechou a celebração do Natal em grande estilo. Veja a seguir, casas populares construídas com dinheiro público estão prontas no careiro da várzea, mas não são entregues à população. A gente volta já! A gente volta já!